O tema foi sobre a privatização, ele foi transversal a vários de vós. Nós, a principal prioridade neste momento do Estado e do Governo é garantir que o plano de reestruturação é executado com sucesso, não se iniciou nenhum processo de privatização e é apenas por isso que nós não estamos em condições de vos dizer nada sobre o quando, o como e o quanto, porque não existe neste momento nenhum processo de privatização em curso. Nós sempre dissemos, nós sempre dissemos, e é por isso que disse logo na intervenção inicial que não há nenhum zig-zag, sempre dissemos, dei-vos as datas, citei, farei isso novamente, Presidente, em 2021, quando apresentamos o plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia, em 21 de dezembro do ano passado, estamos a trabalhar para que a TAP possa estar num grande grupo de aviação, porque é a forma mais sólida para a sua viabilização a longo prazo. Em 2020, quando o plano foi enviado para Bruxelas, disse também, é muito difícil a uma companhia aérea sozinha sobreviver no mundo global da aviação. Nós não intervencionámos a TAP para que ela ficasse 100% pública. Nunca dissemos isso, nunca foi essa a nossa posição e é por isso que não há nenhum zig-zag hoje. Nós intervencionámos a TAP para que ela não falisse, para que ela não deixasse de existir. Foi esse o objetivo. Ou intervencionávamos a TAP ou ela fechava. A TAP não é uma empresa regional, Sr. Deputado António Proa. A TAP é uma empresa que garante a ligação do Atlântico à Europa. É a primeira companhia europeia a ligar o Brasil à Europa. É a primeira companhia europeia a ligar vários países africanos à Europa. Não é uma companhia aérea regional. Não é uma companhia aérea nacional. É mesmo a companhia aérea internacional. Não, Sr. Deputado, não foi mais. A TAP hoje, não foi mais, Sr. Deputado. A TAP hoje, a TAP hoje, mesmo depois do plano de reestruturação negociado em Bruxelas, que muitos disseram com toda a certeza que ia sair de lá uma TAPzinha, a TAP hoje tem mais aviões do que tinha em 2016. Não está mais pequena. A TAP está a desenvolver. E quando nós temos alguns, Srs. Deputados, fixados na administração, o que não podem ignorar, e fixam-se nos exemplos dos automóveis e da sede, nós já começamos aqui a discutir as questões. Não, não, interessa, Sr. Deputado. Não, interessa, mas o que é verdadeiramente importante é nós sabermos se o plano de reestruturação está ou não a ser cumprido, se as metas estão ou não a ser atingidas, e as metas estão a ser atingidas, e o plano de reestruturação está a ser cumprido, e é assim que se mede, se a gestão está a fazer bem ou mal o seu trabalho. O PSD usou grande parte das suas intervenções para dizer que a gestão do processo tem sido um desastre. E é a posição do PSD que tem direito a assumi-la e a defendê-la. Mas, mais uma vez, vamos quase terminar este debate sem o PSD explicar o que é que faria diferente para que a gestão não fosse um desastre. Ou então querem... Não, não, hoje! 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 Porque se os seus deputados querem, se os seus deputados ambicionam que os portugueses confiem em vocês, os portugueses têm que saber o que é que o PSD faria diferente para que aquilo que está a acontecer não seja um desastre. E o Sr. Deputado Paulo Nish, o Sr. Deputado Paulo Nish está a dizer, desde a intervenção de abertura, calma que já vai saber, e nós já vamos na segunda ronda e continuamos sem saber e sem perceber o que é que o PSD teria feito. Tem, portanto, o PSD uma última oportunidade hoje. de se mostrarem, apresentarem como um partido de poder que consegue dizer aqui está mal, nós faríamos assim. É essa a oportunidade que vocês ainda têm neste debate. De um encerramento, Sr. Deputado Paulo Nish, Sr. Deputado António Proa, líder parlamentar Joaquim Sarmento, coragem, dizer, nós em 2020 tínhamos deixado cair a TAP ou nós não tínhamos deixado cair a TAP mas tínhamos feito desta maneira. E assim sim, apresentam-se como um partido que não é um partido de protesto, mas é um partido que ambiciona a governar Portugal. Mas ajudava aos portugueses a perceberem como é que os senhores querem resolver os nossos disparates e os senhores não conseguem explicar o que é que fariam diferente para resolver os nossos disparates. O Sr. Deputado Filipe Melo traz um tema e já não é a primeira vez importante sobre a TAP e sobre a história da TAP. E é a compra da VEM da EME Brasil e do que ela significou ao longo de 10 anos sobre a TAP. O Sr. Deputado pode lembrar quem fez, quem é responsável, mas ao dia de hoje, no meio dessas críticas todas que faz a administração, não foi capaz de dizer até agora que se houve alguém que finalmente pôs um fim a esse cancro foi esta administração e este governo. Não, não foi. Não, não foi. Não, Sr. Deputado. Não foi Bruxelas. Foi no plano de reestruturação que nós apresentámos inicialmente a Bruxelas. Foi uma proposta do governo português e desta administração. Está a perceber, Sr. Deputado? Não lhe ficava mal não lhe ficava mal já que identifica esse problema grave que pesou muito nas contas da TAP durante mais de 10 anos de dizer que foi este governo e esta administração que o resolveu. Que lhe pôs fim. Não foi o PSD, não foi o CDS, fomos nós e foi esta administração. Mas o Chega continua também a repetir o que o PSD diz. Quando é que devolve o dinheiro. E o Chega, ao contrário do PSD, devia perceber que a importância, ou até a obrigação de perceber pelas posições que assume sobre a TAP, que a TAP devolve aos portugueses todos os dias. Perguntem aos trabalhadores da TAP com quem reúnem se eles não sentem que a TAP devolve todos os dias. Já devolvia, só continua a devolver, Sr. Deputado André Ventura, porque nós intervencionámos a TAP. Se nós não tivéssemos intervencionado a TAP, não dava nada a Portugal. Nós hoje conseguimos transportar passageiros do Brasil, da África, dos Estados Unidos, distribuí-los na Europa, deixar mais de 3 mil milhões de euros em Portugal, porque o Estado intervencionou a companhia aérea. Eu gostava de responder às questões da IEL. Uma vez tive uma intervenção do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo ou do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Peço desculpa. Eram umas 10 questões e eu respondi às 10. Só que não há nenhum processo de privatização em curso. Nós não o iniciamos. É um objetivo já enunciado e assumido e defendido desde 2020. Não é nenhuma novidade, mas ele não se iniciou e eu não lhe consigo responder às 3 primeiras questões, porque não há resposta neste momento para elas. Teremos tempo e será sempre um processo acompanhado por todos. Sr. Bagrão de Força, ela neste momento está num processo de insolvência. Serão os administradores de insolvência a vender a parte do privado, do anterior privado. A TAP não tem neste momento nenhum prazo para fazer a sua venda. Há esse compromisso, mas nós não temos nenhum prazo estabelecido. Nem na TAP, como em qualquer empresa, como em qualquer empresa, a IEL sabe que são definidos objetivos e há, obviamente, bónus na administração caso esses objetivos sejam atingidos. Nenhuma novidade para os seus deputados. O principal objetivo e o primeiro mandato desta administração é o cumprimento do plano de reestruturação. O incumprimento do plano de reestruturação é óbvio que não dá lugar a bónus. É assim que se gera uma empresa, seja ela privada ou pública. E essa é uma questão importante para eu passar agora para a esquerda parlamentar. A primeira questão que foi colocada é porque é que não resistem às regras da União Europeia. Nós trabalhamos no quadro europeu com os nossos parceiros e nós, quantas vezes, discordamos e defendemos a nossa posição. Portugal defende a sua posição sempre no quadro europeu, sempre, seja o primeiro-ministro, seja os seus ministros, esse é o nosso trabalho constante e permanente. Nós não pomos em causa a permanência na União Europeia, antes pelo contrário. Isso implica que nós, enquanto estivermos na União Europeia, que o Partido Socialista quer continuar, nós cumprimos as regras que partilhamos com todos os países da União Europeia. Sr. Ministro, só uma pequena questão técnica. Vamos entrar agora no período de encerramento. A minha sugestão é que o Sr. Ministro continue a responder usando o seu tempo de encerramento, que são 5 minutos. Eu posso terminar, Sr. Presidente? Sim, mas o Sr. Ministro vai falar imediatamente a seguir. Portanto, se quiser continuar no uso da palavra, conta-se o período de encerramento, a não ser que seja outro membro do Governo a fazer o encerramento. Não, não, sou eu. Muito bem. Então, continuamos. Mas como ainda tinha ali alguma tolerância noutros partidos, eu não quero abusar. Muito bem, Sr. Ministro. Faça favor. Não é menos que os outros. Não quero abusar, mas até o Chega percebe. Até! Até! Sr. Presidente, se permita então dar só uma nota que é fundamental. Os trabalhadores da TAP têm dado, têm feito um trabalho extraordinário para que a TAP continue a operar, com um grande sacrifício. Todos os portugueses contribuíram para salvar a TAP. Os trabalhadores da TAP, infelizmente para eles, dão um contributo maior, porque os trabalhadores da TAP estão a sofrer cortes, cortes pesados nos seus salários. A TAP está a recuperar, é verdade, mais depressa do que o que estava previsto. Mas a TAP ainda dá prejuízo. Quando nós aumentamos os custos laborais numa empresa que dá prejuízo, nós estamos a aumentar o prejuízo. Nós estamos a fazer uma trajetória de recuperação da empresa. E nós só conseguiremos pôr fim aos cortes quando nós tivermos uma empresa saudável, capaz de poder repor a situação dos trabalhadores da TAP. A administração continua aberta para trabalharmos com os trabalhadores. Esse trabalho continua e continuará a ser feito e muitos resultados têm sido conseguidos. E muitos resultados têm sido conseguidos. Nós não podemos antecipar o fim dos acordos de emergência assinados por todos os sindicatos enquanto nós tivermos uma empresa a dar prejuízo. E esta é a principal razão para nós não conseguirmos fazer já. Sra. Deputada Inês Sousa Real, não há diretores a ganhar 45 mil euros na TAP, Sra. Deputada. Muito obrigado.